Vamos ouvir agora o Sr. Oscar Aníbal Chivano, Juiz Carregedor Internacional. Vamos à live. Prestem bastante atenção. Droga já descoberto pelas polícias de 17 países, os criminosos brasileiros também morderam a isca. Uma ação contra o clima organizado global que teve investimento na inteligência e na tecnologia. 12 mil celulares usados por criminosos eram monitorados pelo FBI. Os números impressionam. 27 milhões de mensagens em 45 idiomas trocadas em quase 100 países, entre eles o Brasil. Como mostra esse mapa da polícia americana. A operação levou 800 pessoas para a cadeia e apreendeu tuneladas de drogas. Tudo isso só foi possível até que o FBI conseguiu enganar as quadrilhas que usam plataformas criptografadas para se comunicar e planejar tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, sequestros e até assassinatos, se passando por um desses sistemas. Assim, toda a comunicação dos bandidos ia direto para a polícia sem que eles suspeitassem. Então, quem está falando é o Sr. Oscar Aníbal Chivano. Nós estamos árbitro na função arbitragem internacional, no cargo juiz-corregidor. Estamos numa investigação em 194 países. Estes países, todos se declararam narcóticos, eles compram e vendem tóxicos, narcóticos, substâncias que manipulam o psique. Bom, esse comportamento leva a uma dependência. E, claro, isso gera uma fábula em dinheiro. A pessoa que se vicia nas drogas perde todo o seu patrimônio. Então, é isso que vem acontecendo com estas pessoas. E como você tem que branquear, tem que fazer receptores, não é? Então, você vai chegar e vai procurar expoentes. Então, você analisa o protótipo, mas agora com a tecnologia é muito tudo mais fácil. Todos os telefones foram grampeados pelo FBI. E os brancos são múltiplos. Podem te branquear pela televisão, a televisão da tua casa. Isso é um grampo. O teu telefone celular, mesmo desligado. O telefone com fio. E também o satélite. Ou seja, agora tem as armas que captam as frequências sonoras. E essas armas, elas ficam apontadas aonde existir o interesse. E ali é tudo monitorado. Então, esta organização deste funcionário público, que se chama ou se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, ele tem, casualmente, muita coincidência. Isso pela mídia, você olha a televisão, aí você vê uma blogueira que casou com um garotão que pulou da sacada do prédio porque ficou com medo que ela descobrisse que estava com outra moça dentro do quarto, que não aconteceu certo nada. Foi uma brincadeira. Estava doidão, fumado, no corredor do hotel. E o cara morreu. Então, de lá para cá, o mundo andou. Essa moça, como se chama, advogada, simpatizante, com depoimentos do pessoal do PCC. Enfim, onde ela se relaciona com o chefe, Luiz Inácio Silva. Aí você vê duzentos e tantos bilhões. Duzentos bilhões em dinheiro. Fora o que tem em dólar, porque tem conta lá fora. Então, entenda, eles compraram patentes, patentes, através das oitivas da Receita Federal, compraram patentes das fintechs de apostas, as bets, e todo mundo pagou, pagou 35 milhões pela otorga de poder usufruir dessa plataforma. E pagou 35 milhões. Não é nada. Está cheio de bets. Cheio. Então, todo o acervo de publicidade é feito pelos amigos do Lula. Ou seja, os que aparecem na mídia, os artistas. Então, ele lava. Lava o dinheiro. Duzentos milhões, carrões. Então, tem uma porrada de gente que caiu. Entendeu, Lula? Então, o Lula está desesperado. Entendeu? E não somente nesse rubro. Também no rubro das drogas. Também no rubro dos assassinos. Então, as facções, que até então, nas 10 mil fazendas, que se encontram só em Roraima, não é? Na cabeça do cachorro, lá pertinho de Iguacivo, não é? Que tem uma cidade, tem um território, que é uma cidade brasileira. só tem brasileiro lá. Entenderam? E que lá é um polo estratégico, onde vai o fluxo da droga, vai o fluxo do ouro, vai o fluxo das pedras, diamantes, vai o fluxo de todo o contrabando. Entenderam? em 10 mil fazendas de ONGs com bandeiras de países. Entenderam? E que lá tem exército. Lá eles têm milícia privada. Então, as milícias que se trasladaram lá, ou se estabeleceram, ou foram formatadas lá e vieram para atuar, somam 78, 72, perdão, até junho, até junho, exatamente junho, deste ano. E agora foi levantado um censo, através destas investigações do FBI, e chegam a 88. 88 facções. Entenderam? Então, o Lula, o funcionário público, o marginal, o ladrinho, se entrega. Porque tu pode, para haver queima de arquivo, tu pode aparecer aí a qualquer momento. Entendeu? E você não é o Lula. Você é um ator, não é? E está todo mundo já entregando todo mundo, meu filho? Então, você já demitiu o teu tarado, o teu ministro dos direitos humanos? Que ele bulinou, comeu, fez suruma, um tarado. Entendeu? Ele gosta de fazer sauna, passar creme. Entendeu? o bebê Johnson. O bebê Johnson. Entendeu? Ele se acha o bebê Johnson. Então, é um taradão. Mas, você agora também vai agir da mesma forma com a ministra. Não é? Porque ela também está enquadrada no crime de assédio. Então, aí em Brasília, é uma su... hein, pedólogo? Hein, ó, marginal? Hein, ó, quadrilheiro? Não, organização, organização. Ele quer ser mafioso. Você quer ser da Nandragheta. Nandragheta é da da lorinha, da lorinha alemã. Entendeu? A lorinha alemã lá da ONU, ela está enquadrada por lá. Chamaram ela de ladra. Em pleno parlamento europeu, disseram, senhora von der Leyen, a senhora é uma ladra. A senhora é ladra, vai presa por lá. E o cara entregou todo mundo da OTAN. E ela, entendeu? E ela é a padrinhada da Nandragheta. A Nandragheta são os meninos, os assessores, que fazem o que fazem aqui os assessores do do Lulu. Eles dão piruada, dão piruada, né? E as piruadas deles é direta. Eles falam diretamente com o juiz, falam diretamente com o presidente da do parlamento europeu, o presidente do parlamento europeu, do euro. Essa é a Nandragheta. Olha que bem que está servido. Mas para eles é tudo normal. Você acha, diz assim, mas o cara não se manca que é traficante, ladrão de banco, assassino? Não, não, para eles é normal, é normal, é negócio. Entendeu? Cada um no seu quadrado. tem os que gostam de sair perseguindo espião para tomar picada de guarda-chuva, radioativo, tomar água com radioatividade, entendeu? Sinistro, sinistro, sinistro. Então, ou se não de sniper, tem doido para tudo, meu amigo. Entendeu? Para todo gosto. Então, estas organizações, elas querem se perpetuar, mas acontece que o sistema, eles foram querer ser o sistema e eles não têm capacidade, não têm know-how, não sabem como funciona. Então, eles querem substituir o que já existia e alegaram que o que existia não estava funcionando e vai passar a funcionar através deles. Se naquela época já, para acertar, demorou para cacete, imagina com esses marginais. Ei, ô, ô, você é muito cara de pau, né, cara? Como é teu nome, hein? Fala aí, qual é teu nome? Qual é teu nome? Teu nome não é Luiz Inácio Lula da Silva. O, o, o que a gente já conhece é o Moacir. O Moacir, ele deu com a língua nos dentes. Tem outro que está lá na França. Entendeu? Mas não queremos saber, meu filho, tu vai ter que falar muito, muito, muito. Entendeu? Tu que gosta de relembrar tua vida, tu nunca lembrou da tua vida, tu nunca falou da tua vida. Entendeu? Tu está muito aplicado. Tu está com o QI que tu nunca teve. Tu estava de mau humor, estava acabado, estava tomando pico. não sei se você ainda toma pico. Mas o Lulu tomava pico. Se injetava, estava uma de... Ele dizia, não, eu quero tomar pico. Me dá aí, me dá aí. Aí davam injeções de anfetamina e o cara, porra, beleza. Aí dava para o exército. Viciou o exército alemão todo em anfetamina, em balinha. Tomava balinha. Não era o êxtase que... Senão todo mundo saia dando rabo, né? Não, não, não. Era para eles ficarem ligados, não dormirem, marcharem. Entendeu? E é isso. Ficou cacadina, entendeu? Lá da Bolívia, da Boa, tudo para ser o supra... E claro, o cara se vestia de rosa. O cara inchava todo por causa das drogas, ficava gordo para cacete e se vestia de uniforme rosa, botas rosas, champéu rosa e era um exterminador. Tomou veneno. Tomou veneno? Tomou veneno. Ele tomou veneno. Cianureto. Uma cápsula de cianureto tomou veneno em pleno julgamento, em Nuremberg. Entendeu? Então, esses personagens... É muito dizer que é você. Você não... Não é você, né? Como é teu nome? É Moacir? Já não está em cana. Agora, qual é teu nome? bom, quando você vai se entregar? Está fazendo reunião com o pessoal? Com os ministros? Com Lewandowski? Lewandowski já te disse que a casa caiu? Que foram todos descobertos? Que todo mundo espetado? Todos os telefones de vocês tudo espetado com provas e o cacete. Vocês vão em cana. Lewandowski, você, tem vários da Polícia Federal, do Ministério Público, tem gente para cacete. Muita apreensão, toneladas e toneladas de colina e de maconha. E muita gente ainda que a civil está agora de madrugada, está correndo tudo atrás agora. Esse final de semana vai ser muito trabalho. E pegar você, como é que vai ser? O Maduro já foi, agora vamos pegar o Ortega. E esse buquê, ele é gente boa, hein? O buquê, ele pode fazer um grande presídio na Amazônia. Entendeu? Guardar todo mundo lá. Vocês quiseram soltar os presos aqui, não é? Todos os presos que estavam lá na área de Bangu fizeram túneis, túneis para fugirem em massa, fazerem o que fizeram no Equador. A casa caiu, né, Lula? O funcionário público, hein? Traidor à pátria, filho de... Hein? Está em cana. Se entrega. Se entrega já, você, todo esse feudo aí, porque o FBI já está aqui. E conforme determinação, meu Pix, mercado pago, se você puder, tiver oportunidade, me ajude. Eu não recebo dinheiro de ninguém. Só da caridade, da doação de vocês. Muito obrigado. Maiores informações, entraremos em contato. Me ajudem. Um... Música Música